Música Ontem Flamengo e Bangu pelo campeonato carioca fizeram um jogo, terminou no mísero empate sem gols, porém o futebol foi mais uma vez derrotado. A violência volta a anular o bom futebol, como nessa entrada do lateral Márcio do Bangu nas duas pernas de Zico. Veja as marcas da chuteira. Olha o gesso na perna, o agressor foi expulso e com ele Moser que tomou as dores de Zico. É provável que tudo se resolva com a mera suspensão. Quando o estádio vira açougue é tempo de desenterrar um conceito do filósofo Neném Prancha que já dizia, do jeito que as coisas vão, se tirarem a bola de campo os jogadores nem percebem, mas os torcedores percebem e por isso não enchem os estádios. Tenham todos uma boa tarde. Música 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 Música